Como vocês sabem, o Sergi é um dos meus Brawlers favoritos E ele recebeu a melhor skin da história dele E eu preciso dela Porém, entretanto, todavia, esse skin só será minha se eu ganhar uma partida em cada um dos mapas e modos que estão abertos Inclusive o combate duplo que pode ser qualquer mapa Se eu não conseguir completar esse desafio, esse skin pode ser minha Porém, também será de outros dois inscritos Então, se prepara que você pode ganhar ela Ora pra primeira partida desse desafio com o nosso Sergizão E se eu por acaso perder, família, fique tranquilo que lá no final do vídeo eu explico como você pode fazer pra ganhar, tá bom? Mas, mas, pra isso, você terá que torcer contra mim, né? Ou não, cara, se você for meu amigo, torça por mim, seu cavalo louco Vamos lá, e eu tô com três cubos, na verdade eu tô com dois, mas eu vou pegar o terceiro literalmente agora Eu vou guardar meus ataques porque tá perigoso Eu sei que tem alguém aqui só esperando pra me dar o bote, mano Eu não sei quem é, mas, olha lá, eu falei, eu iria um Edgar, rapaziada Ah, sai daí, meu amigo Edgar, vai, 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 faz daqui, meus amigos Edgars O Hankudo, o Hankudo é o Austin Tá, eu tô com até que bastante cubos, mano Um Sergiz aqui, valeu, valeu, Broca Ô, Broca, eu não quero time não, Broca, foi mal Eu só queria fazer graça ali Sai, 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 Hank Ih, caramba, mano, pô, foi amassalhado, galera Foi amassalhado, mano Nossa, o Edgar deu o bote no Hank, mano Ai, não é o pior do mundo, não Beleza, vamos pegar esse Hank Vamos pegar esse Hank, cara Mano, esse Hank não falece nunca, tá? Peguei o Hank, beleza Tô com seis cubos Ô, Zest, tamo junto, meu parceiro Zest Sadie É nóis, cara Infelizmente, eu não posso fazer time com você Por quê? Porque esse desafio eu não posso arriscar perder E vai que você decide ser o filantrão sacana e me trair O Edgar vai pular no Broca, rapaziada Eu aposto tudo que eu tenho que aquele Edgar vai pular no Broca, mano Eu não sei que horas, mas ele vai pular Opa, opa Ele não vai, oxi, oxi, tô doido Pular no, oxi, eu achei ele aqui também De brinde, de brinde pra nós Uma Xelosa, nem era ela que eu queria Valeu, Xelinha Tomou, 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 Xelinha Infelizmente, seu fim está próximo Está definido Ô, Brocudo Calma, véi Eu falei pra vocês que não é bom fazer time com o Broca Ele tem muito dano Do nada, pai Se ele quiser me trair aqui, ele me pega Tá, ninguém fez as regras Na verdade, eu mesmo fiz as regras Desse desafio, então, meu parceiro A regra é que eu posso fazer time com o Broca Beleza Primeira partida do Oca passou Vamos pro segundo modo Pique Rema agora E esse pode ser o maior problema do meu desafio Já que o Sergi nesse mapa não é muito bom Por isso que eu já vou pular na loucura, tá bom? Tá bom, acertei 200 Mas, nossa, por pouco, véi Eu precisei pular já no Kamikaze Supremo Porque se eu pegar o meu nível Aí o Sergi começa a ficar um pouquinho melhor Mas esse mapinha aqui Não é muito bom pra ele, não O bom, mano, é que veio uma mag no meu time Ô, beleza Peguei meu nível, cara Veio uma mag no meu time E um Rico Que são Brawlers muito bons pra esse mapa Então, eu acho que a gente tem uma mísera chance Rapaziada, eu acho que tô na base deles, cara Agora que eu percebi Tá, peguei a Colette Uh, peguei o Coldzão também Não consegui voltar, mas tudo bem Tá, eu acho que essa partida tá tranquila, família Esse aqui realmente é o mapa que eu mais tenho medo Esse do Nocaut, né Porque eu acho, sinceramente, que no Nocaut vai ter como Não vai ter como, tá ligado? O Sergi é horrível no Nocaut em mapas abertos Porque, além de tudo, né É muito difícil pegar um nível no Nocaut Já que não costuma vir muitos tanks, mano Ô, Colettezinha, o que você tá fazendo? Tentando botar a Mag pra correr Tá, pegamos Beleza, beleza Mag, você pega aqui Você vai pegar tudo? Boa, mano GG, cara Eu fui carregado com essa daqui Mas o que importa é a vitória Com o final da partida Foi melhor, mano Eu não preciso da Miriam jogar Lutando de todas, tá ligado? O rumo pode simplesmente ser carregado Valeu, valeu, rapaziada Valeu Nossa, errei o tiro na Colette Mas tudo bem Pique em gema Concluído Eu acho, eu acho Beleza, concluído Vamos pra mais um Put Brown agora E, na minha opinião, é o melhor modo pro Sergi Então, o que eu vou fazer aqui É apimentar um pouquinho esse desafio Vai, eu preciso, além de ganhar, né Claro que eu preciso ganhar Vou fazer um gol de tabela, rapaziada Eu ou alguém do meu time, né Vai que, sei lá Esse Ui, Ui, beleza Edgar Vai que esse Edgar aí é o melhor do mundo E faz alguma tabela Aí também vale, tá bom? Mas se eu conseguir chegar lá na frente do gol Eu só vou chutar se eu for fazer tabela, tá ligado? Senão, eu não vou nem chutar Beleza, beleza Entrei desviando aqui no meio O Sergi O nosso parceiro Watson também Ele é insano no Put Brown, rapaziada Assim, realmente É o mapa e o modo onde eu mais gosto de usar ele Porque o pulo dele dá pra fazer várias jogadinhas, mano Ali dava até pra eu ter tentado fazer uma tabela Mas eu acho que ia defender Ui, 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 beleza O Sergizão não vai me... O Buzz não vai me pegar Cara, o problema é que sempre tem várias chances de você fazer o gol Ou o Sergi, ou o Sergi vai fazer, vai fazer Beleza Tem várias chances de você fazer o gol Agora, com tabela, não é sempre, mano Por quê? Porque pra eu fazer um gol com tabela Eu preciso ter eliminado os caras E ele tá nascendo Então não vai ser tão fácil Mas é por isso que se chama um desafio E eu realmente mereço, meu Kraken Meu Kraken, ele só será merecido Ele só será realmente meu Se eu conseguir completar esse desafio de tabela O Edgar fez um gol, tá? Ele não tabelou o cara ali Era o momento perfeito pra tentar uma tabela Mas como tava 0x0 Era até melhor que ele não tenha tentado Ih, rapaz, não vai tomar o gol aqui, hein? Opa, opa, melhor Vamos fazer a defesa Não vamos tomar nenhum gol, não Tá, o bom é que o Sergi... Ô, Buzzinho Me respeita, meu amigo Buzz Eu tô de Sergi Kraken aqui E eu preciso fazer ele se tornar digno Ô... Nossa, toca pra mim Toca de volta, mano Esse Edgar não faz não, não faz não Beleza, ele tocou É agora É agora É agora É agora Cavalo Nem acreditei que dava Zona estratégica agora Zona estratégica é muito bom pro Sergi Nesse mapa Especificamente Cara, eu uso bastante o Sergi Nesse mapa No competitivo Então O Dynamite, velho Melhor eu voltar pra trás Não vai dar certo, não Eu nível 1 Não consigo jogar contra o Dynamite Não tá Peguei meu nível É o que importa O Sergi Ele é tipo mortos, mano O seu primeiro avanço Você não precisa, tipo Sei lá Amassar todo mundo Você só precisa Obrigatoriamente Pegar o seu super O seu nível Que aí depois O amassamento Ih, caramba Eu vou falecer aqui, rapaziada Ih, rapaz Eles vão dominar ali embaixo O Sun Ele é counterado pelo Sergi Porém Também não é tão fácil assim Uh, o Dainoso do meu time Ele amassou Tá, vamos pegar esse Sun aqui Rapaziada Vamos pegar esse Sun Que isso aí é perigoso Tá, pegamos o Sun Mano, o que eu vou fazer aqui É pegar o meu nível nessa Shelly Beleza Peguei Peguei meu super, na verdade E eu vou lá pra cima Deixa eu botar esse Dainoso Esse Dainoso O Christian Pintinho ali Isso antes ele tá lascado Tá bom Aqui eu não vou sair nunca mais O problema é que o meu Timão Precisa dominar lá embaixo Aqui, se eu ficar aqui em cima O jogo inteiro É bom pra nós, óbvio Só que o meu Timão Também precisa dominar lá atrás Ô, ô Christian Pintinho Você tá louco, cara Eu vim com o Sergi Combate Porque eu consigo pegar Os caras atrás de parede Mano, nós estamos ganhando Nossa Os caras estão ganhando Por 1%, véi Tá É só o meu Timão Conseguir tirar eles de lá Um segundo que seja Aqui em cima Eu não vou perder, não Eu vou ficar só no meu X1 insano Contra o Christian Pintinho Christian, vem cá Opa, errou a bombona Tranquilidade Tá Ui, o Sam tá vindo atrás de mim Vé, que é isso Peguei o Sam Peguei o Sam Peguei o Sam Beleza Peguei o Sam Tô vivo Mano, a gente tá ganhando Agora é só eu não tomar esse Dain É o momento mais crítico da partida Dainoso Dainoso Christian Pintinho Nem pense nisso Nem pense nisso Boa, ganhamos Nossa, lascou, cara Nocaute agora E o meu Timéco É simplesmente Um Mortis E um Fang, véi No nocaute Contra o Gênio Byron e Piper, véi Não dá, não dá Essa daqui realmente Já foi, família Já se preparei que vocês vão ganhar prêmios Tá bom Não tem como ganhar aqui É impossível, mano Tá, vamos lá Vamos tentar Cara, o que eu vou fazer Uh, beleza, beleza O Fang desmitou Tá, o Fang deu o bote ali no Gênio Mano, eu escolhi falar Oxi, Piperzona Moscou Moscou, 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 Moscou Pelo menos Se eu pegar meu nível aqui Eu começo a jogar Não dá Os caras Tá bom, na gama primeira Mas não tem como Os caras estão muito counter, véi O Fang vai pular lá Mas esse cara é doido Mas deu certo na primeira, né Eu não vou falar nada Eu tô com o meu pulo Eu vou pular na doideira Boa, boa, pinzão Mitou Mitou, 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 mitou Nossa, peguei a Piper Peguei também Bom, mas ainda acredito Não, 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 não Essa daqui Família, se você não tinha deixado o like Oxi, o ratazana foi lá pra cima Se você não tinha deixado o like ainda É... Desce aí e deixe, tá? Porque a gente ganhou de três counters Com três Brawlers horríveis Penúltima partida E agora veio outro nocaute E dessa vez Esse mapa é mais difícil Porém A gente deu sorte Esses mapas da comunidade A galera Oxi, o Hippie Alex Aqui no meu time Salve Esses mapas da comunidade A galera sempre usa Brawlers Não tão bons pro mapa Então, no caso Eu, de Surge Que não é tão bom pro mapa Não vou sofrer tanto Porque os caras estão de Shelly e Max Tá Opa, o pessoal dessa Max Aqui na boiteira Ih, rapaz Nossa, o senhor Quase foi eliminado, mano Joguei bizarro Tá, essa daqui não vai ter como eles ganharem Não A gente realmente Ih, tô com o poder errado aqui ainda Mas a gente tá com a comp realmente Muito boa Muito boa não, né Tirando eu A minha comp é boa O Boi e o Spike São Brawlers bons, meu O problema aqui sou eu, velho Beleza, beleza O Spike não vai com calma Oxi, pegamos a Shelly Boa demais, família Eu gosto Eu vou até dar o último tiro nessa Max, tá? Toma Um 10 de vida Não, pera, pera Porque o último tiro é meu O último tiro é meu Boa, mano GG Vamos pro último agora Combate duplo Combate duplo Um mapa muito aberto, velho Meu Deus do céu Minha dupla tinha que ser, né, cara Minha dupla é o Zé O Zé tá usando o Edgar Mas tudo bem Vamos Vamos lá, meu parceiro Zé Me ajuda aqui a pegar as caixinhas Tudo bem Conseguimos pegar tudo Mano Sim, três caixinhas pra começar É bom O problema vai ser eu pegar meu nível Nossa Nós vamos ficar rico Bora, 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 bora Mano, Zé Aê, galera Sete combos pra nós Oxi, um Buzz aqui Moscando me dando meu nível Tá de sacanagem, meu parceiro Tudo bem Peguei meu nível aqui Então Ó, essa daqui já foi, tá Essa daqui já foi real, família Eu tô contra um Edgar Vou tomar tudo Que isso? Mano, eu tomei uma pedrada Ah, mentira, velho Nossa, cara Agora o desafio ficou muito complicado Porque eu vou ter que torcer Por um Edgar, mano Então vamos lá, né, velho Vai, Zé Zé, eu confio em você, meu parceiro Porque eu nasci aqui No mapa mais aberto do combate Que eu podia pegar, eu acho Sem nenhum cubo E sem nível, velho Meu Deus do céu O bom é que tem Nossa, tem muito tanque nessa partida Então pelo menos no meu nível Eu acho que eu consigo pegar de volta O meu amigo Buzz Eu vou ficar parado Vou lançar do bait supremo, galera Qual que é? Eu finjo que eu tô off Pra esse buzzer tá em mim Por que isso ele tá, tá Peguei meu nível, beleza, beleza Cadê meu amigo West? Meu amigo West não Meu amigo Zé ali Ô, ô, o Edgar Não falece não, velho Bem tranquilo Nossa, os caras tão vindo louco Pra pegar o Zé, mano Eu vou ver e ele vai falecer, tá Mano, minha meta Não, Zé, seu loco Sai, sai, sai Mano, que cara louco Ele vai falecer Nossa, quanto Mano, 44 de vida A minha meta aqui é só proteger o Zé Por quê? Porque se ele falecer Basicamente eu vou ser um alvo Muito fácil aqui Com poucos cubos, tá Mano, eu tô nível 4 Uh, trolei, trolei Eu sabia Era isso que eu queria, rapaziada O pai é o maior trollador de... De Edgar's De Edgar's não De buzz de Edgar's também Que você vai conhecer Beleza, meu amigo Zé Pulou lá pra baixo na loucura Ele amassou uma dupla inteira Nossa senhora É o melhor Edgar do mundo Eu sempre fui... Cuidado, Zé Cuidado, não falece não Eu sempre fui fã de Edgar, família Minha meta aqui é só proteger o Zé, cara Porque o bicho tá com 18 cubos Pra alguém conseguir eliminar o Zé aqui É... Eu não sei Não sei o que precisa acontecer Eu acho que ele precisa cair E olha, eu não vou nem atirar naquela Bia Pra ela cercar essa dupla aqui embaixo Nossa O bicho... Mano, o que é isso? Que super bonita Boa, família GG Tá, tá, tá Pegamos, pegamos, pegamos Boa, cara Eu sempre torci pelo Zé Agora sim, eu sou digno do ser de Kraken